Depois que perde Outra pessoa pode haver Mas não satisfaz O coração Só ama uma vez O resto é paixão O coração Só ama uma vez O resto é paixão Vem Vem ser o que a gente era Vem voar primavera Florescer meu caminho Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Agora eu sei que você é Importante demais Eu faço tudo que quiser É Mas volta atrás Meu coração Não é de cristal Não é de cristal Mas tá em pedaços Vem 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 ser o que a gente era Vem voar primavera Florescer Florescer meu caminho Vem Vem Me abraça, longe do seu carinho, depois que perde aqui se vê.